Senhoras e senhores, prometo ser breve em respeito à folia. Em breve estaremos no carnaval, que provavelmente já está acontecendo aqui fora. Mas eu tinha curiosidade, é porque daqui não dá para ver, deputado Luiz Paulo. Mas eu queria, se alguém souber, pode me informar? Qual o tamanho da fila das barcas nesse momento que eu falo aqui? Alguém sabe dizer? Provavelmente deve estar aqui no prédio. A fila da barca, certamente, eu não sei, não pude ir lá, porque eu estou inscrito. Mas tem um monte de gente falando assim com a cabeça. Está pior. Sai lá da barca e deve estar vindo aqui. E nesse momento, essa casa se depara, deputado, tem aqui um que vai pagar a barca, cara de desespero dele, e simplesmente essa casa se depara com uma nova, com um novo momento, uma nova possibilidade de aumento da tarifa das barcas. É inacreditável o grau de cinismo desse governo, no que diz respeito à questão do transporte público, deputado Luiz Paulo. As reclamações, nós que temos vida pública, sabemos disso, que acabamos virando filtro de alguma maneira, recebemos sistematicamente inúmeras reclamações da qualidade de vida de quem depende da supervia, de quem depende do metrô, de quem depende da barca, de quem depende de transporte público, porque é péssimo. É péssimo no Rio de Janeiro. E aí, simplesmente, recebemos a seguinte informação. Anuncia-se, o deputado Luiz Paulo tratou desse assunto aqui agora, anuncia-se um provável reajuste de 6,6% na tarifa das barcas. A mesma tarifa, senhores, que em março do ano passado, recebeu um reajuste de 60%. Vamos lembrar? Em março do ano passado, recebeu um reajuste de 60%. Saiu de 2,80% para 4,50%. Tendo as barcas, no mesmo período, recebido isenção de 100% do ICMS. A mesma empresa recebe 100% do ICMS, aumenta a passagem 60%. Olha do que se trata. E a qualidade do serviço é aviltante para quem depende da barca todos os dias. É disso que tratamos. E aí, simplesmente, agora anuncia-se mais um reajuste. Só tem um detalhe que eu esqueci, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência lembrou. Três meses depois do reajuste de 60%, um novo grupo assume as barcas. O CCR, o mesmo que administra a ponte Rio Niterói. Ou seja, seja pelo caos da ponte, seja pelo caos aquático, você está na mão da mesma concessionária, da mesma empresa. Do CCR, agora CCR e barcas. O que, no meu entendimento, já é grave, porque determina um monopólio abusivo. E aí, pois não, deputado Luiz Paulo? Só para lhe informar que a fila, foi verificada, está aqui exatamente entre os dois prédios. Exatamente aqui do lado da alerja. A fila das barcas, eu não sabia, não foi provocação barata, mas eu imaginei, porque é quinta-feira, né, véspera de carnaval, eles não se preparam, porque eles estão pouco ligando. Eles provavelmente, nesse momento, estão comemorando com o secretário de transporte, né, o almofadinho Amor, né, Júlio Lopes, há o reajuste da tarifa, porque o secretário já adiantou que é favorável, que vai dar o aumento. Nem a AG Trans, porque cá entre nós, carece de um mínimo de valentia, né, nem a AG Trans teve coragem de dizer que defende esse aumento, que defende esse reajuste. Pelo contrário. Mas o secretário, a barca, a mesma barca que o secretário concordou em retirar a barca noturna, lembra da barca da madrugada? Fundamental para diversos profissionais que dependiam da barca, como, por exemplo, os garções que trabalham pelo centro do Rio, que trabalham no Catete, na Glória, e que precisavam da barca. Não podem mais. Então não tem mais a barca da madrugada, tem isenção de CMS, tem aumento de 60% e aumenta de novo. E a qualidade da barca só diminui. Está aí, basta ver agora, a fila está aqui na Assembleia Legislativa, até as barcas. Então é um desrespeito. E aí, deputado Luiz Paulo, você pode pensar o seguinte, não, a barca tem um probleminha. Não, vai na supervia. Eu fiz aqui, minha equipe teve o trabalho, e eu não vou nem conseguir dar toda a atenção ao trabalho que eles deram, listaram os problemas da supervia, os problemas do metrô. Um ano sem o bonde de Santa Tereza. É uma quantidade absurda de problemas gravíssimos, como descarrilhamento, atraso, defeito no metrô, onde você fica 30, 40 minutos dentro de um vagão, chicotadas na supervia, lembram disso? Chicotadas na supervia, fila das barcas quilométricas, e para tudo isso, um cinismo do secretário. Eu quero lembrar as pessoas que o secretário de transporte ainda é, por incrível que pareça, o senhor Júlio Lopes. O mesmo que na época do acidente com o bonde de Santa Tereza, culpou o motorneiro Nelson. Lembra disso? Depois disse que não foi bem isso que ele falou, mas até hoje a gente está sem bonde. O mesmo que, para mim, disse que concordava com o fim das barcas de madrugada, porque as barcas de madrugada davam prejuízo para a barca. O secretário de transporte mais parece um advogado de defesa da empresa do que um secretário que deveria ter preocupação com a vida pública de quem pega e paga a barca. Eu entendo que os secretários são escolhidos fruto de acordo político. Eu entendo. Tem que agragar os partidos da base, muitas vezes esses partidos não são fáceis. Mas, deputado Luiz Paulo, tem limite. Tem limite. Não é possível que esse cidadão seja mantido nesse cargo com tamanho desgoverno. Porque não tem para um lugar que você olhe no Rio de Janeiro que diga o transporte funciona. Até o pedalinho da lagoa está afundando. Nada funciona. É um negócio impressionante. Você tem um ônibus que é desrespeitoso. Você tem barca que não funciona. Você tem trem que não funciona. Você tem um metrô que é o mais caro do Brasil e um dos piores. Você tem o bondinho parado há um ano. E o secretário só vem a público dizer o quê? Concordo com o reajuste da tarifa das barcas. Olha, sinceramente, quero dizer, deputado Luiz Paulo, e convido a vossa excelência, eu e o deputado Conte Bittencourt estamos entrando com uma representação contra esse reajuste. Se vossa excelência quiser assinar, já está acenando positivamente, vamos entrar com uma ação contra esse reajuste para tentar impedir, para tentar fazer com que a justiça se manifeste minimamente sobre isso. Eu entrei na justiça contra a isenção do CMS e perdi. Mas a gente cumpre o nosso papel. A gente faz a crítica, a gente vota contra e a gente aciona os órgãos competentes. Se esses órgãos não cumprem o seu papel, é uma outra história. Então vamos acionar a justiça contra esse reajuste, porque é inaceitável. Não tem qualquer justificativa. Vamos fazer isso em conjunto, um grupo grande de deputados de vários partidos, mostrando que não se trata de partido A, B ou C contra um secretário. Não! Esse secretário está lá por completo desrespeito do governador em manter um cidadão desse de tamanha incompetência à frente de uma secretaria tão importante quanto a secretaria de transporte. A culpa é do governador. Mas, presidente, vem o carnaval e, afinal de contas, quanto riso, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão e nas filas das barcas. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores...